Geralmente, uma empresa é atendida por um TI. Ou o TI é próprio, quando a empresa é grande, ou o TI é terceirizado. As empresas médias, que é o que geralmente a gente atendia, eram atendidas por TIs terceirizados. Então, o que acontece? Esse TI terceirizado, sei lá, ele tem um escritório no centro da cidade e ele vai uma ou duas vezes por semana nas empresas para mexer na informática. E, geralmente, quem contrata o link dedicado de um provedor, link dedicado corporativo de um provedor, eu já expliquei para vocês o que é corporativo e o que é provedor-provedores. Então, geralmente, é o TI que contrata. Mas quem paga não é o TI. Quem paga é o gerente da empresa, ou o dono. Sim. Entendeu? Então, um TI terceirizado, ele vai e indica. Olha, essa empresa aqui vem de link dedicado. Contrata ela. E alguns TIs malandrinhos querem contratar até no nome deles. Ou querem fazer essa jogada aí. Não, eu contrato uma empresa de São Paulo, a empresa de São Paulo subcontrata com você. Porque a empresa de São Paulo dá uma mesada para ele. A gente não dá a mesada. Porque eu acho isso covardia com o cliente. Porque vai... Eu acho isso covardia com o cliente. Imagina que você contrata um profissional para prestar serviço dentro da tua empresa. E ele está levando todo mês um dinheiro por fora de um serviço que você contratou. É a mesma coisa que está roubando você. É um lobby, não é? Não. Eu não gosto de fazer isso. Porque muitos donos das empresas que a gente atende viram, vão virar nossos clientes amigos. Sim. Você quer ver, por exemplo? Eu tinha um cliente lá na rua do escritório que comprava o link dedicado comigo. Era na rua do escritório. O cara comprava... O escritório da empresa era aqui, da nossa empresa era aqui, da Vox. E ele ficava a 200 metros da gente. Aí ele comprou o link dedicado com a gente e ficou feliz. Aí, toda sexta-feira, ele tomava cerveja na esquina, lá no pagode. Eu também ia lá. Ele era um amigo. Uma relação gostosa, assim, né? Comercial, mas... Ele virou... No primeiro pagode, a gente tomou a cerveja. No segundo, tomou outra. No terceiro, tomou outra. No quarto, ele era um cliente amigo. Isso é a melhor coisa que tem. Aí você imagina, se eu tenho um cliente amigo, olha, eu sou teu amigo, mas tem um cara lá em São Paulo que está levando um dinheiro por fora. Aí o cara, pô, meu irmão, mas a empresa é minha. É, amor. Pô, isso aí está roubando a minha empresa. A mensalidade que você está dando para aquela empresa lá de São Paulo, eu podia estar economizando aqui. E isso é importante para mim, essa economia. É, amor. Não fica legal. Pô, não é legal. Não bate bem. Não é, não é bacana. Não bate bem. Não. Não.